Olá, eu tenho recebido vários e-mails de pessoas que querem fazer a impressão dos papéis dos kits e não sabem como pode fazer a impressão. Então é super simples, você pode clicar na pastinha do kit mesmo, visualizar, clicar na opção para imprimir, avançar, você vai selecionar aqui, eu vou colocar, escolher a minha impressora, no caso você pode fazer a impressão na jata de tinta, mas no caso aqui eu vou escolher a minha laser. Aqui você vai visualizar, você quer como? Que ele saia assim quadradinho, ele vai sair mais ou menos uns 20 por 20 centímetros se você imprimir aqui. Se você quiser fazer o aproveitamento do papel, você pode imprimir maior, tá? Então 20 por 20 e aqui ele vai imprimir normal, você coloca em avançar e ele vai mandar para impressão. Super simples. Espero que vocês tenham gostado da dica, beijos!